Bom dia, bom dia, bom dia, mais um dia, uma segunda-feira linda Antes de começar o trabalho, dar uma limpada, uma desinfetada na casa Se está um problema aí muito sério, estamos dando uma limpadinha aqui na casa Porque o negócio aí é sério demais, olha aí Fazer todo o trabalho de limpeza, bem tranquilo Bom dia, estou chegando Hã? O que está acontecendo? Ah, está um negócio aí de Omicron, quarta onda e não sei o que E o povo está morrendo de medo, tem que se cuidar Aí, tem que ser prevenido, então estou prevenido, né? Exagero? Exagero ou nada Tem gente morrendo, não por causa dessa nova variante, mas de medo da nova variante Sabe quando você morre de medo, de medo, de morrer de medo? Ah, meu Deus do céu Vou falar uma coisa bem séria para vocês aqui hoje Bem sério, ó Para aí estou virando... Olha aqui, ó Está louco, tio? O negócio está ficando sério demais Estou muito preocupado Hoje eu vou falar um assunto muito sério Fica aqui no meu canal Não sai não Espera aí Espera aí Eita, nóis Tem que se proteger, né? Bom dia Professor Alair Masterchef Do canal Saúde Beleza Viagens E outras coisas lindas Estou pronto aqui para fazer... Preparar o almoço E uma coisa que eu aprendi nesses dias Quando você... Desculpe Você faz o almoço, um lanche Vamos trocando uma ideia? Eu estou muito preocupado Muito preocupado Amigos e amigas minhas Amigos, amigas Hoje estão vivendo um momento de quase depressão A depressão é gerada por um espírito de medo Esse é o problema Nós já estamos vivendo há quase dois anos Sobre esse espírito de medo Fica em casa, não sai O convide 19, o convide 20, convide 21 Eu não convido, ele quer vir, eu não deixo Aí que eu canto porque o mal espanta e vai Mas algumas pessoas não estão conseguindo entender Que atrás de tudo isso que está acontecendo Existe uma guerra entre o bem e o mal Para você que crê Que existe um mundo espiritual Que nós não às vezes entendemos Nós sabemos que é uma guerra eterna entre o bem e o mal Tá bom? Nós vamos continuar Olha Se inscreve no meu canal Compartilha Dá um like Se não gostar diz like Sininho Vamos lá Vamos começar a esquentar Vou falar o que eu vou fazer hoje aqui no almoço Primeiro passo Sempre Esquentar a chapa Sempre esquentar a chapa Chapa quente Então o que está acontecendo hoje? Diz que o amor Ele supera medo Ele supera medo O amor supera o medo A amizade supera o medo A alegria supera o medo E as pessoas estão vivendo Um momento de muita tristeza De muita preocupação Porque a imprensa de um modo geral Nós sabemos que existe uma luta Uma guerra espiritual Entre o bem e o mal Entre a esquerda e a direita E não vou entrar nesse mérito Mas que está matando pessoas Está matando as pessoas E essas pessoas estão morrendo sem se dar conta Não saem mais para tomar um sol Não cumprimentam mais as pessoas Não conversam com pessoas Não saem do muro da casa para fora Fica 24 horas Fica em casa Fica em casa Fica em casa Ficamos em casa Governadores e prefeitos Nos puseram presos Dentro da nossa casa Não podíamos passear Não podíamos ir à igreja Não podíamos fazer nada Olha a conta Olha a inflação E aí a culpa de quem? Não Não estou defendendo ninguém Mas são atitudes Que nos trouxeram Grandes prejuízos Mas o maior prejuízo hoje São pessoas morrendo São pessoas morrendo De medo O medo mata Por isso que Jó No final de vida dele Ele diz assim O que eu temia me sobreveio Olha o vergonho está ficando aqui Aguenta aí Opa Está ficando bom Dá uma puxadinha aqui agora Vou fazer hoje um frango ao molho Eu vou dar uma dica aqui para você Limpei ele É a coxinha da asa Coloquei seis minutos No micro-ondas Tirei Tirei Lavei Troquei aquela água Coloquei mais seis minutos Lavei Troquei Coloquei um pouco de vinagre Depois eu Eu Cortei assim Abri um pouco E coloquei um pouco de shoyu Um pouco de shoyu E coloquei água Não tem óleo Não tem tempero artificial Nada Vamos ver como vai ficar Vamos lá Vamos ver se a chapinha está boa Olha aqui Vamos ver se eu já consigo fazer É Já fez barulho Hum Ai 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 Olha aí Haha Dá tempo Pega Opa Desliguei aí Que você já deu Pega o trem E vem Dá tempo Não tem trem Bicicleta Patinete Ônibus Avião Avião Ilha da fantasia Avião Lembra do tatu Ah Se não é dessa época Né Ah Então tá bom Olha aqui Que tranquilidade Ó Lembra que eu falei Que a chapa quente É econômica Trabalha ela na No bocal menor Tá Coloquei Agora o que eu vou fazer Esparramei E vou fazer isso aqui Ó Ó Tá vendo Eu devia ter feito Com a outra mão Pra você ver Assim ó Ó E agora Eu vou cuidar Pra não secar Sempre olhando E a hora que precisar Colocar Um pouquinho de água Olha aqui Ó Fechei Alinhei E deixei Ok Legal Depois Quando estiver Quase pronta Aí é uma questão De gosto Cebola e alho Cebola cortada E hoje eu chorei Pra cortar Porque a cebola é nova E alho Desde de água Quem gosta Gosta Quem não gosta Não coloca Eu gosto Fica legal E outra coisa E outra coisa Cebola Alho Essas coisas É bom pra saúde Que iria também Melhor a sua imunidade Isso não é em função Só de covid Então tá pronto aqui Enquanto isso Eu vou preparar Vou deixar isso aqui Nesse canto E eu vou preparar Uma tapioca Um tapinha oca Tipo Um omelete Só que a minha omelete Ela é feita com Ovos Eu vou colocar Dois ovos Ovos brancos De galinha preta Não sei se a galinha Era preta Mas o ovo É branco Ok E aí Opa Só um minutinho Uhum Legal Olha aqui Ó Bacana Um porquinho De água Um porquinho De água Não muita Ok Olha aqui Um porquinho De água Ok Bate mais um pouquinho Ó Mexeu bem E aí A tapioca Essa aqui Você não precisa Coar Eu vou fazer Um omelete Pequeno Ó Tá vendo aqui Você gosta De salgada Põe um pouquinho De sal Como o frango Vai tá bem Temperadinho E depois eu aproveito O tempero Do frango Aqui Vou fazer Uma tapioca Legal Olha lá Naquela frigideira Pequena Ligeira Bacana Opa Vou virar aqui Certo Deixar ela Esquentar Rapidinho Enquanto Isso Eu vou Fazer hoje Um suco Com dois Tomates Bem maduros Já lavei Uma laranja Um limão Uma maçã E uma cenoura Que eu já lavei Ela Olha Eu já lavei Essa maçã Essa cenoura Deixei ela prontinha Pois eu vou cortar Ok Então essa cenoura Aqui também Isso aqui Com um copo De água Vai ficar Um suco natural Depois se você quiser Colocar adoçante É só na cruz Segura aí Vamos ver Opa Olha o cheiro Nós já vamos falar De tomate De tomate Precisa mais não Vamos ver Como está ficando Aqui Você vai Entender também Isso aí não Vai sobrar Para você Ela disse Que quer Às vezes eu esqueço Isso aí É importante Você pegar Mexer com Isso aqui Porque ela às vezes Gruda Ok Vamos lá Cuidado aqui Com a Com esse lado Sempre cuidando Opa Olha aqui Tranquilo Está bom de água Daqui a pouco Eu ponho mais um pouquinho Olha Está bem quente Olha a Omelete Com tapioca Olha aqui Ó Uhul Já está Já está Nunca não dá Né Já está ficando Do tipo Olha aqui É só Meio sem ela Para diminuir A água Em cima Vai ficar Muito macia Pronto Essa aqui Não mexo mais Deixa aqui Ah Tem gente que coloca Queijo Pode colocar Um pouquinho De queijo Aqui eu não coloquei Não Está pronto Ali Vamos conversar Vamos trocar Ideia Então Meu amigo Não aceita Não aceita Essa situação Não aceite Esse medo Que querem Colocar na gente É para matar Sabe A gente sabe A gente sabe que Atrás de tudo isso aí Existe uma Uma guerra financeira Uma Atrás dessas pandemias Tem os interesses Comerciais Dos grandes laboratórios Mundiais É uma série de problemas Lógico Eu não sou irresponsável Ô peraí Distanciamento Álcool em gel Máscara Se cuidar Com certeza Agora Deixar de viver a vida Por causa desse medo Deixar de sair de casa De ver os amigos Tem gente que não saiu nem no Natal Ah não Vou pegar Olha Sabe qual a diferença Hoje Da Covid-19 Do início Do ano 2020 É que nem os médicos Sabiam o que fazer Nem a gente A gente não tinha noção De nada Hoje Nós sabemos E os médicos Sabem como tratar Sabe como Diminuir a situação Tanto que Está aí a prova Que as mortes Diminuíram Graças a Deus Muito Diminuíram muito Mexendo mais um pouquinho Aqui Opa Uhum Aí Opa Quase que queimam Aí Mas vai estar ficando bom Mesmo assim Vai ficar bom Viu Fica tranquilo Não é culpa não Tomando Águinha magistral É É o chá É a garrafada De pau Uhum Garrafada de pau Tem que tomar de Gucci Gucci Uhum Uhum Ah desculpe Pau maleitoso Esqueci de falar O nome do pau O pessoal já pensou besteira Ok Pronto O melete está pronta Vamos ver como está o bichinho Aqui Vamos pegar a luva Para evitar problemas Vamos ver como que fica Aí já vou Pronto Já dá para diminuir Viu Ó Fuginho baixo Agora é só deixar E aqui O suco Olha aqui Vamos conferir Está tudo certinho Certinho O suco Limão Laranja Já Uhum Ah vai tirar a casca Não É na casca Que está O melhor Da fruta Depois eu vou coar Lógico Com certeza Tira sua semente Olha aqui Cuidado com a faca Olha a faca Olha a faca Porque o bichinho aqui É bravo Ó Pronto Os dois tomates Já estão lavados Só vou tirar A bundinha Não a bundinha O lado de trás Aqui Tá Dois tomates Ok Pronto Pronto Vamos ver E A cenoura Ó Tá Pode deixar Que ela vai Triturar bem Ali ó Tranquila Pois coa Bate aí Numa água gelada Fica alguma Bilícia Eu diria Meu neto Vou Tu está fazendo Uma comida Que é uma Bilícia Olha aqui ó Um pouquinho de água Pronto Ok Ah De vez em quando Ele esquece Faz parte Viu Sabe o que é bom Na cozinha Paciência Ah Se não ligar Não funciona Oh Olha lá Engraçado Se não liga Não funciona E se liga Ele encaixa Também Não funciona Opa É do lado Contrário Eu aprendo Nessas novas Tecnologias Agora Deu Uhul Agora tu vai ver O toque Pina Peraí É agora Aham Ó Uhul Isso é pra quem gosta Quem não gosta Não gosta Quem gosta Gosta Quem não gosta Não gosta E aí tem um segredo Uhul Que eu só vou contar Pra você que tá assistindo Mas ninguém mais Ó É apertar bem aqui Fechar bem ela Ó Ok Com a luva E Opa Pronto Ajeitou Ligou Aqueceu Cinco minutos Pronto Pronto Aquele nosso Almoço Almoço Tá bom Olha aí Suco Daqui a pouco Eu vou coar ele Pôr mais um gelinho Chá De palma Leitoso Pra que que é Pra estômago Essas coisas assim Gute Gute Pronto Medo Medo mata sonhos O medo mata projetos As pessoas tem medo De De tentar fazer as coisas Eu gosto da palavra Do Rui Barbosa Que ele diz Eu prefiro as lágrimas Da derrota Do que ter Tido medo E não ter tentado Pior que não tentar É não conseguir Lógico A gente tem que ter Os seus parâmetros De cuidado Em tudo que você vai fazer Não é fazer De forma irresponsável Mas acima de tudo Saber que nós temos Um Deus Que cuida da gente Pra aqueles que acreditam Num cristianismo vivo Não é religiosidade Não pense que Que igreja vai Melhorar a tua vida Se placa de igreja Fosse boa Estava pro lado de Deus Então não é Igreja A Igreja B É o teu relacionamento Com Deus É o teu particular Com Deus Que vai fazer a diferença Independente Se você tá em igreja Não Não temos que brigar Com pessoas Não A nossa guerra Sabe contra quem Diz Paulo Principados e potestados Em regiões celestes Ou seja Nós temos uma briga espiritual Por isso que O salmista diz Que Deus coloca Anjos ao redor Daquele que os teme E o livra Ó Deus coloca anjos Ao redor daqueles que o temem Temer é respeitar a Deus É amar a Deus É obedecer a Deus Ah eu amo a Deus Mas deita e rola Não Os anjos do Senhor Acampam ao redor daqueles que o temem E os livra Livra do que? Do mal Da mentira Da fofoca Lógico que no Brasil Ninguém faz fofoca né A gente troca Ideias santas Meu recado Meu pedido A você que é meu amigo Você que é minha amiga Deixa Deus trabalhar a tua vida Confia mais nele Tome seus devidos cuidados Use álcool Afastamento É necessário É Distanciamento Máscara Mas vai dar uma volta aí na vila Vai tomar um sorvete Vai Vai Sentar ali na praça sozinho Nem mesmo Se eu estivesse sozinho Sentado num lugar lá 200 metros Luva Máscara Pra que isso? Nós sabemos que o convite Só pega Com a proximidade Mesmo Tá bom? Fica meu recado Daqui a pouco o almoço tá pronto É Bater mais um pouquinho Aí botar mais gelo Ah O que que é uma Tapiovo? Ovo tape? Tapioca com ovo? Sei lá Mas que é bom É Vamos ver Uhul Tá quente Mas tá gostoso Eu vou abrir só pra você sentir o cheiro Ó Uhul Mas é que você não quer? Ah, então tá bom Pronto Olha aí Obrigado Daqui a pouco Daqui a pouco vai preparar a mesa Mesa preparada Eu não vou cantar Dizem que quem canta seus males espantam Eu descobri porque que eu espanto mal É que canta tão mal Que nem o mal aguenta ficar perto Que é ruim demais Falei pros meus amigos que eu gravei Acho que em 2015 Um CD Na época o CD era moda Duas faixas Música de um lado Pedido de desculpa do outro Bom dia Boa tarde Boa noite Vamos nessa Compartilha Escreve Se inscreve Tá bom Bacana Sucesso Só vou lembrar uma palavra pra você do Fernandinho Eu vou achar essa música Eu vou mandar pra você Não sou escravo do medo Diga comigo Não sou escravo do medo Sou filho de Deus Não sou escravo do medo Sou filha de Deus Masterchef caseiro Um abraço Uhul Ah ganhei né Família Queiroz Olha aqui Família Queiroz Uhul Daqui os dias Suqui Aksomba E outras iguarias Na chácara da família Queiroz Lá em Campo Grande Oh nós Valeu Uhul Você mora no meu coração Não paga aluguel E não vou te despejar Despejar isso Um abraço Uhul Pera aí Hum Ah Deixa eu falar uma coisa Uma fofoquinha santa Se fofoca é santa Vem Vem que tem Pega o trem e vem Pega o trem e vem Ah a menininha já tá pronta Tá lá ó Prontinha pra almoçar Obrigada.